Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Ideias em Debate, um programa em que nós procuramos discutir um pouco o nosso estado, sua economia e o ambiente de negócios. E o tema de hoje é publicidade e marketing. Nós trouxemos hoje para debater duas pessoas muito conhecidas do setor e muito qualificadas, que é a Cíntia Freitas, formada em marketing, 20 anos de publicidade e marketing no Piauí Maranhão e o Eudes Barbosa do Santos Júnior, formado em programação, é um design thinker, temos que descobrir o que é isso, e é atuante em cases de inovação. Então, antes de nós, sempre como fazemos, iniciarmos, nós costumamos apresentar uma leve síntese do tema para que o nosso espectador se situe no que vai ser discutido em seguida. Então, vamos começar discutindo qual a diferença entre publicidade e marketing. Basicamente, o marketing é responsável por desenvolver aquelas ações que fazem a empresa chegar ao cliente, aquele objeto que se pretende vender, levar ao cliente. E a publicidade já é a divulgação, a difusão das ideias, tornar algo público. Então, basicamente, essa é a ideia da diferença. Os nossos debatedores vão explicar isso de uma forma mais clara para a gente. Uma outra pergunta que sempre surge é qual é o valor econômico disso. Então, a gente conseguiu pescar na internet, dado de que o setor publicitário, o mercado publicitário movimentou 49, quase 50 bilhões em 2020. Vocês têm ideia? 50 bilhões é mais ou menos o tamanho do PIB do Piauí. Então, apenas esse setor movimentou um volume bastante grande. E, segundo eles, gerou alguma coisa com 418 bilhões para o Piauí, que já é um PIB de um estado grande, de médio para grande do Brasil, muito maior, 10 vezes maior do que o PIB do Piauí. Ainda continuando sobre essas informações, há uma curiosidade. Quanto é que o setor fatura? Há dados que indicam que só as empresas do setor faturaram na faixa de 2 bilhões em 2019. E em 2020 houve uma queda, foi o ano da pandemia, mas para esse ano já se fala de uma grande recuperação. Terminou o ano, não temos os dados, mas há indícios de que vai ter uma melhoria grande. Ainda continuando nessa nossa discussão sobre isso, sempre há uma pergunta que o empresário faz. Quanto que eu devo investir em publicidade? Eu li alguém sugerindo 8%. Mas um dos papas desse setor é o Nizam Guanães e ele fala sobre cinco conselhos. Ele diz que a pessoa tem que voltar a ser um empresário raiz, que o mercado de hoje está exigindo isso. Você tem que ir para a briga, você tem que ir para a linha de frente, não pode mais ficar no gabinete. Segundo, que você tem que estar perto do seu cliente. Se você puder ir para o balcão e puder ir para a linha de frente, vá. O terceiro, ele coloca que hoje a propaganda é conteúdo. Um outro ponto é agir rápido, ter velocidade, acompanhar as mudanças do mercado, porque nos dias de hoje esse mercado está mudando muito rápido. Antes levava anos para as coisas acontecerem e agora são muito rápidos. E a outra pergunta ele diz, se o seu cliente quer comprar agora, corra e venda. Não espere ele pensar duas vezes. Então, ainda sobre o Nizam Guanães, ele fala uma outra questão que ele diz que o mundo está passando por um momento de detox de custos, tanto nos negócios quanto no estilo de vida. As pessoas estão sintetizando as coisas, as empresas estão enxugando. E para ele, as ferramentas digitais, nós temos aqui um especialista, já se mostraram importantes antes da pandemia. E se tornaram as promotoras da eliminação do gigantismo, vislumbrado pelas companhias e por pessoas. E a última frase dele é que as pessoas perguntam para ele como vai ser o novo normal. Eu digo que o novo normal vai ser igual, só que diferente. Você vai mudar os rituais e os processos humanos. Os consultórios migrarão para um iPad, mas você continua tendo um ser humano como seu cliente. Então, essa é a última frase do Nizam. E vamos agora, então, iniciar aqui com os nossos debatedores. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Júnior. Boa noite. Sejam bem-vindos no programa. Então, eu gostaria de começar com a Cíntia te perguntando uma coisa básica, que muitas pessoas ainda têm essa dúvida. Qual é a diferença entre marketing e publicidade? Eu falei alguma coisa, mas falei muito pasteurizada e acho que você pode se ligar melhor. Pronto. Assim, o marketing, na verdade, ele é o todo. Ele é o todo. E dentro do marketing existem vários braços. O marketing pensa na estratégia, ele pensa no planejamento, ele estuda o mercado, ele cuida de tudo. E a publicidade, ela é quando você dá vazão a essa rosa resolução. Você diz, não, eu tenho que fazer propaganda, que é um dos braços do marketing. E aí, quando você vai fazer a propaganda, você precisa da publicidade, que é publicizar as suas ideias, dar vazão, fazer com que as pessoas vejam o que você divulgou, o que você criou, baseado na estratégia do seu negócio. Perfeito. Agora, aí, a gente sabe, hoje, que existe uma proliferação muito grande de cursos nessa área de publicidade e marketing. Então, há profissões que a gente sabe claramente que são ofícios. O cara vai fazer um curso de odontologia aqui em Tóquio, vai ser essencialmente a mesma coisa, de contabilidade, muda um pouco a legislação, mas as práticas são as mesmas. E eu pergunto a vocês, os cursos de publicidade e marketing são suficientes, Júnior, para formar um profissional, ou ele ainda tem que ter muita intuição e aprender muito na prática? Como é que você vê isso? Existe a expectativa e a realidade, né? Isso, dentro do acadêmico, a gente vê muito aquele mundo ilusório. Com relação à formação, a gente vê muita teoria. E quando a gente vai para o mercado, a gente fica de frente, realmente, com os problemas reais, que muitas vezes eles se mostram bem diferentes, onde a gente tem ali aspectos emocionais, pressão de prazo, onde, na teoria, a gente não consegue nada disso. Onde a gente tem a limitação do orçamento, onde a gente tem que dar o resultado. E quando a gente está em um ambiente de estudo, e principalmente no acadêmico, a gente fica muito ligado a muitos mercados também externos. A gente tem uma teoria que não é muito baseada no que a gente vai praticar no real. Então, a gente sempre teve a cultura, dentro da empresa, de trabalhar com pessoas que estão iniciando no mercado. E a gente vê muito, a gente sente muito isso. Que as pessoas, elas vêm com expectativa e elas vêm com uma ideia de que é completamente diferente. Porque ficam muito limitadas a pesquisar e estudar. E nossas referências são todas externas. Então, a gente pega mercado do Sudeste, a gente vai pegar uma referência de fora do Brasil. Então, a gente vai ter exemplos de como funciona com campanhas milionárias. E aqui, a gente vai ter que fazer campanhas com alguns pequenos reais. Então, a gente acaba tendo que, na hora da prática, na hora realmente de trabalhar, tendo que exercer muito mais a criatividade. Pra se fazer mais com menos, né? Então, esse é um grande choque que a gente tem quando a gente vê a questão acadêmica e a gente vê na prática. Então, se a gente pega... Na teoria, a gente vai lá e pega, vamos supor, o professor e diz, ó, a gente precisa fazer uma campanha publicitária. E aí, nesse caso, é publicidade. Onde a gente vai expor as ideias, vai fazer o material realmente de exibição. E aí, a gente tem uma verba gigantesca pra fazer. Então, ou seja, você acaba tendo uma liberdade muito maior de execução de tudo. Então, quando você tem as limitações, prazo, a emoção, a pressão, isso na prática e dentro de um mercado que você, como colocou uma diferença muito grande, que isso também faz uma diferença gigantesca na hora da execução. É justamente o marketing e a publicidade. Hoje, como você falou que se vê muito curso, vê muita gente trabalhando, vendo divulgação de marketing e algumas especialidades, é justamente porque hoje se faz muito mais necessário ter esse estudo de marketing que é justamente do mercado. É onde eu preciso entender o meu externo, onde eu preciso praticar uma empatia pra com a publicidade, que é um braço, como a Cinti colocou, é um braço do marketing, eu conseguir trazer uma solução pra exibir pro cliente um resultado daquilo que foi feito, todo um estudo, todo um processo. Então, a gente precisa muito mais, além de estudar, quando a gente tá lá, publicidade, vamos supor, e às vezes fala publicidade e marketing, né? E são duas coisas bem distintas. Então, publicidade, ela tá muito ligada ali ao criativo, à execução e tal. E o marketing é justamente esse estudo de mercado que é um envolvimento muito grande. Então, quando você vai fazer um lançamento do empreendimento, você precisa entender do mercado imobiliário, você precisa entender um pouco de engenharia do que vai ser executado, pra ver os atributos, você tem que entender como é que tá a economia. Então, ou seja, são vários outros aspectos que você precisa tomar conhecimento pra poder trazer uma resolução de um problema, né? Então, basicamente, chega esse problema e você vai entregar uma solução. Então, tipo assim, na prática, a gente tem muita coisa que a gente deixa de ver na teoria. Bacana. Normalmente, quando nós fazemos esse programa, a gente começa apresentando os debatedores. Hoje, nós invertemos propositalmente, começamos apresentando o assunto. Eu tinha apresentado uma cartela, mas achei melhor que as pessoas se situarem. Agora chegou na hora da gente apresentar vocês. Fizemos essa inversão. Então, o cara lá falou que tudo é igual, mas tem que ser diferente. Então, vamos começar com essa inovação aqui. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Pronto. Assim, a gente começou no mercado publicitário ainda em 1999. Eu fiz um curso aí de veterinária aqui na Federal. E com tanta greve e tal. Sem curiosidade. E com tanta história de greve naquela época na Federal, eu tive três greves. E aí, me desempolguei um pouco e fui para o curso de marketing empresarial. E esse curso era um curso mais rápido. E eu acabei terminando o marketing. Quando entrei no curso, me apaixonei. E nós resolvemos fundar a CJ Flash, que é a nossa empresa. A CJ Flash foi fundada oficialmente em 2001. Naquela época, a gente tinha muito essa pegada tecnológica. Que era essa questão de internet. Tudo aquilo que começou em 2009. Nós já iniciamos com a parte de mídias digitais. E aos poucos, nós fomos tendo grandes empresas aqui do Piauí. Sempre na iniciativa privada. E nós acabamos fazendo, nos transformando em uma agência de propaganda. Nós acabamos nos transformando, mas sempre com essa pegada digital. Com essa veia da inovação. E nosso diferencial sempre foi essa questão do marketing. De ser o marketing, não só a propaganda. Daí nós fomos buscar várias especializações fora. Nós fizemos gestão de negócios. Nós fizemos alguns MBAs. Fizemos cursos na SPM. Que é uma escola fantástica na nossa área. E pequenos cursos, rápidas especializações. Exatamente porque muda muito rápido. Como o Júnior falou. Você tem que estar acompanhando o mercado. E esse mercado, ele vai mudando. De repente, a gente se viu em São Paulo. Estudando algoritmos. Estudando coisas que não são na nossa área. Eu me lembro que a gente fez um curso. Lá em São Paulo. E na época de blockchain. Mas como assim gente? Blockchain, propaganda. Gente, meus clientes todos falam disso. Então nós vamos atrás para saber o que é. Então nós sempre fomos desafiados. E sempre desafiamos. Gostamos de desafios. E eu acho que hoje essa é a nossa maior pegada. Desde quando nós tomamos de conta da conta do SEBRAE. Aqui no Piauí. Já tem aí quase dez anos. Nós começamos a ir para esse caminho público. E hoje nós temos um braço muito forte. O nosso negócio. Que é o de marketing político. E marketing eleitoral. Que aí também tem a diferença entre marketing político e marketing eleitoral. O leitoral é quando você vai ali rapidinho. E só está preocupado em vencer as eleições. Mas depois que você ganha. Cadê o político? Que é você fazer a sua marca. Você dar continuidade. Então a gente hoje é muito especializado nisso. E fizemos campanhas no Estado do Espírito Santo. Fizemos campanhas no Maranhão. Abrimos unidades nessas duas capitais. E foi uma experiência muito gratificante. E hoje nós temos aí. A experiência tanto no setor privado. De vinte e poucos anos. E de quase dez anos no setor público. Júnior. Fala um pouco da sua trajetória também. Sei que estão muito interligados. CJ Flash. Cíntia Júnior. Flash é rápido. Mais ou menos isso mesmo. Essa foi a ideia. E aí. O que se pede muito hoje no mercado. É justamente essa agilidade. E isso aí. Há vinte anos atrás. A gente já tinha. Já como uma premissa nossa. De entregar. Justamente. É. Essa velocidade. De ter esse empenho. E. Resolutividade. Num tempo mais curto. É. Eu vim da área de computação. Na verdade. E aí. Publicidade. Veio por afinidade. Então dentro. Depois eu fiz um curso de programação. E aí. Antes de entrar no curso de programação. Eu já tinha feito. Curso. Um curso rápido. De. De design. Que na época chamavam de computação gráfica. Né. Que tava muito ligado mais pra gráfica. Do que. Publicidade. Propaganda. E aí. Foi algo que eu tive bastante afinidade. E sempre desempenhei trabalho. Com. Com a área de tecnologia. Estão. Lá em. Dois mil. Hum. Acho. Dois mil e um. Dois mil e um. Dois mil e um. O que é? É verdade. Dois. Dois mil e um. Já. A gente já trabalhava. Já. Com o desenvolvimento de site. E era. Algo que tava. Iniciando. E a gente sempre teve. Justamente. Essa pegada tecnológica. Por esse viés. Que é uma área que. Eu gosto bastante. Passei algum tempo. Trabalhando. Como programador. Também. Mas. A gente teve um foco. Com publicidade. E a gente na verdade. Uniu. Né. A gente fez uma fusão. Que hoje. Faz muito sentido. Mas a gente fez ela. Há 20 anos atrás. Né. Hoje a tecnologia. Ela tá ligada. Diretamente. A todos os negócios. Então. Seja assim. Se não tiver. A gente sempre resume. Quando vai começar. E falar de inovação. A gente disse. Se o negócio não for digital. Esqueça. Né. Porque. Se ele não tiver. Um viés tecnológico. Ele está fadado. Ao insucesso. E isso. A gente pregou. Há 20 anos atrás. A gente já trazia. Essa inovação. Então. A gente foi a primeira empresa. A trabalhar. Com desenvolvimento de site. A gente foi a primeira empresa. A colocar uma tv online. Né. A gente foi a primeira empresa. A trabalhar. Com. A questão. De. O que hoje. As pessoas chamam de social media. Nessa época. Não existia esse termo. Mas a gente chegou a trabalhar. Com comunidades no Orkut. Quando a mídia social. Era o Orkut. Então. A gente já prestava serviço. Para empresas. Para criar comunidade no Orkut. Para fazer uma assessoria. Então. A gente sempre teve esse viés de inovação. Né. Foi uma área que a gente sempre. É. Sempre procurou. Sempre está. Avançando nos negócios. A gente. A gente. Na área de produção. De audiovisual. A gente foi. A primeira aqui dentro. A trabalhar. Por exemplo. Com vídeos VR. Em realidade virtual. Em trazer soluções. De realidade aumentada. Trazer tecnologias. Para que a gente possa realmente. Estar integrando isso. Ao nosso processo. Tá certo. É. Vamos agora fazer um. Pequeno. É. E retornamos em seguida. Nos aguardem. Que nós vamos voltar. Breve.